Os restaurantes populares dão dignidade aos maranhenses, oferecendo todas as refeições por um valor muito simbólico. E neste Natal, temos uma novidade, como nos conta o governador Carlos Brandão. Bom, pessoal, Natal é um momento de renovarmos a nossa fé, é um momento de comemorarmos o nascimento de Cristo, é um momento de fraternidade, é um momento de muita alegria. Portanto, para fazer um Natal ainda mais bonito, resolvemos fazer uma ceia em todos os restaurantes populares. São 170 restaurantes populares, em especial para aquelas pessoas que mais precisam, as pessoas mais vulneráveis. Estou muito feliz em levar esse benefício para essas pessoas. Portanto, meus amigos, tenham todos um feliz Natal. E que em 2023 venha iluminado por Deus, para que a gente possa fazer um grande governo. Um governo para todos, em especial para aqueles que mais precisam.